De volta com o cenário político, se você ligou agora, a gente está conversando com a prefeita de Pau dos Ferros, que está aqui com a gente, Mariana Almeida. Você pode mandar sua pergunta para ela, você que é de Pau dos Ferros, dá o seu alô, diz seu bairro, de onde você está assistindo aí de Pau dos Ferros, se comunica, interaja aqui com a gente no programa de hoje. Temos o Instagram, também o Twitter e o WhatsApp, 8802-8979. Tem informação, Carol, do Ministério Público Eleitoral, que apresentou 50 ações de impugnação de registros de candidaturas. As irregularidades vão de condenações por improbidade a multas eleitorais não pagas e incluem até mesmo filiação a partido errado, já pensou? O Tribunal Regional Eleitoral irá julgar, inicialmente, todos os pedidos de autoria do Procurador Regional Eleitoral, Rodrigo Telles. No caso que poderá afetar o maior número de registros, o Ministério Público pede o indeferimento das candidaturas apresentadas pelo partido Rede Sustentabilidade, tanto para a Senado quanto para a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa, e as do PCO para deputado federal. As duas legendas se encontram suspensas em nível estadual em decorrência de representações do próprio Ministério Público Eleitoral, que apontou a não prestação de contas da rede em relação ao exercício financeiro de 2016 e o PCO, exercício de 2019. Os partidos estão impedidos de participar das eleições aqui no Estado. Pois é, e além disso, destacam-se ainda as impugnações que envolvem o atual presidente da Assembleia Legislativa e candidato à reeleição, Ezequiel Ferreira, do PSDB, e do candidato a deputado estadual, Wendel Fagner Lagatixa, do PL. No caso de Ezequiel, a Procuradoria Regional Eleitoral pede a intimação do partido para se manifestar sobre a informação de que o parlamentar ocupa a presidência da Fundação de Jaume Maranhão, que aparentemente seria uma fundação pública e, sendo assim, deveria ter se desincompatibilizado seis meses antes do pleito. Nos registros recentes da assinatura de Ezequiel, em documentos dessa fundação, inclusive agora em agosto, o Wendel Lagatixa, por sua vez, havia sido condenado por crime qualificado como hediondo, posse de arma ou munição de uso restrito sem autorização, e terminou de cumprir a respectiva pena em 4 de junho de 2021. Ainda não transcorreu, portanto, o período de oito anos de inelegibilidade previstos em lei e que começam a ser contados antes do término do cumprimento, Vonúvio. Pois é, Carol. O candidato a vice-governador, Ivan Júnior de Assu, também é alvo de impugnação. Ele não está quito com a Justiça Eleitoral em razão de uma multa eleitoral ainda não paga. A impugnação não representa por si só a derrubada de uma candidatura, mas sim uma espécie de contestação ao registro. A decisão final sobre a possibilidade ou não de manutenção da candidatura cabe à Justiça Eleitoral. E, Carol, dentro dessas 50 ações de impugnação, teve até candidato que está concorrendo, pediu registro por um partido, mas está afiliado a outro. Quem quiser ver detalhes aí, está lá no blog da Carol Ribeiro, né? Vai estar daqui a pouquinho no blog da Carol Ribeiro. Então já está lá no diaropolítico.com.br. Exatamente. A gente trouxe somente alguns exemplos, né? Não tinha como a gente trazer aí 50 casos de impugnações, mas realmente acessa logo aí. Se você quiser, vê logo o diaropolítico.com.br. Daqui a pouquinho no blog carolribeiro.com.br. Vamos seguindo aqui nossa entrevista com a prefeita de Pau dos Ferros, Marina Almeida. Prefeita, em relação ao investimento na Finecap, quanto é que a prefeitura colocou ali no evento? Na verdade, Carol, a gente está finalizando toda essa contabilidade nesse sentido. A gente fez todas as licitações no que tange a parte de estrutura e todos os processos burocráticos no que trata a contratação das bandas. Mas a Finecap é um evento que gira em torno de 2 milhões de reais, 2 milhões e meio de reais. Mas a gente vê a coisa macro surgindo disso aí. Existe esse investimento da prefeitura municipal de Pau dos Ferros, mas em contrapartida a gente sabe o quanto a economia no nosso município vai girar durante todos esses dias da Finecap e não só no município de Pau dos Ferros. Eu sempre gosto de reforçar isso aí, porque se trata de um giro de economia em todos os municípios circunvizinhos. Pau dos Ferros é uma cidade polo, é a principal cidade da nossa região. São 36 municípios que convergem com Pau dos Ferros diariamente. Nós somos fronteira com o estado do Ceará e da Paraíba. Em 20 minutos nós estamos no Ceará, na cidade de Ereré. E com 40 minutos nós estamos em Uiraúna, na Paraíba. Então eu estou falando de uma economia girando em todo aquele entorno e da importância gigantesca que a Finecap tem, que esse evento tem, para a economia local, para o bolso do povo, que é importante. Então a gente faz esse investimento com muita responsabilidade, com muito zelo, mas conscientes de que é em prol de uma coisa bem maior, que é a economia do nosso município. Prefeito, a senhora falou aí que vai ter festas com grandes atrações, mas a Finecap não é só isso. A senhora falou da participação ali dos pequenos empreendedores. Como é que está a participação de empresas também? Exatamente. A gente, como eu havia dito, a Finecap envolve não só essa parte dos shows artísticos. A Finecap é uma feira de negócios em si, é um momento de valorização da nossa cultura, da nossa história, é um momento de oportunizar as pessoas que passam, às vezes tem situações que as pessoas passam um ano inteiro e não ganham o que ganham durante o período da Finecap. Então a gente pensa no envolvimento de todas essas pessoas, além dos shows artísticos, mas de todo o envolvimento, de todas as categorias na Finecap. Então a gente terá empresas que estão apostando, a gente vai voltar a um caráter intermunicipal da Finecap. Nós vamos ter a participação de vários municípios expondo os seus produtos na Finecap, valorizando também, mostrando a potencialidade dos municípios vizinhos, como Martins, que a gente tem um turismo ali muito forte, a cidade de Porto Alegre vai estar lá presente, Mossoró, inclusive, a prefeitura de Mossoró também estará presente na Finecap. Então é um momento que a gente envolve todos os municípios do nosso estado, Baraúna também estará lá conosco, a gente envolve todos os municípios do estado, abre espaço para concessionárias, imobiliárias. Nós teremos também o Sebrae, que tem uma estrutura muito bacana durante a feira e é um dos nossos patrocinadores. Então é um evento que envolve todos os setores do comércio, todas as categorias e é uma festa para todos. É um evento para todos, em que todos possam se sentir parte do evento, se sentirem incluídos nesse processo. A feira é uma feira de educação, cultura, turismo e negócios. A senhora falou sobre várias áreas aí, tem alguma ação em relação à educação? A educação, propriamente dita, a gente junta a educação nessa parte cultural, quando a gente envolve as escolas que estarão fazendo todos os seus projetos e apresentação na vitrine cultural. Além disso, o nosso desfile de emancipação política vai tratar justamente sobre a educação, a gente vai homenagear pessoas da área da educação, que foram importantes na história de Paulo dos Féus, que contribuíram para a vida de muitas pessoas. Então a educação fica muito nessa parte da vitrine cultural, como também no desfile em comemoração à emancipação política do nosso município, que estará completando 166 anos. A gente tem aqui uma participação já. O Everton está perguntando aqui para a gente o seguinte, prefeita. A programação festiva da Finecap será totalmente gratuita ou haverá algum espaço pago na Praça de Eventos? Pronto. Vamos lá. Vamos para essa pergunta. A Praça de Eventos ficará totalmente livre para o povo. A Praça é do povo e ficará totalmente livre do pé do palco. Everton, né? Um abraço aí, Everton. Obrigado pela sua participação. Ficará totalmente livre a Praça do pé do palco até os pórticos da entrada da Praça de Eventos. Porém, a Finecap sempre teve os camarotes que são vendidos, né? E isso aí já é histórico. Todos os anos em Finecap tinham os camarotes. E esse ano não poderia ser diferente. Nós teremos a área dos camarotes. Mas os nossos camarotes, eles foram vendidos em tempo recorde. Nós vendemos todos os camarotes em menos de 48 horas. E isso fez com que a gente visse a necessidade de existir outra área, já que a gente não tinha como colocar mais camarotes, né? Alinhar mais camarotes na Praça de Eventos. A gente viu a necessidade de existir outra área colada aos camarotes. Não é em cima da Praça de Eventos. É do lado dos camarotes, na frente dos camarotes, que será uma área lounge. Será comercializada pela empresa Brisanet. E lá estarão sendo vendidas senhas avulsas, senhas individuais, justamente para contemplar essas pessoas que não conseguiram adquirir os seus camarotes. Eu bem que queria ir já lá para a Pau dos Ferros, com o Anderson, o Ivan Dúcio, o pessoal de lá, para acompanhar a Anísio Júnior, né? Ah! Toca do Vale. Isso! Tem também Valkyria Santos, Tati Guel, bom também. Bom demais. Joelma. Desejo de Menina. Desejo de Menina. Felipe Grilo. Felipe Grilo. O Zé Cantor, Maiari Maraíza. Isso. Felipe Amorim também. São atrações realmente de peso, de nome, que atraem muitas pessoas. E como é que a Prefeitura está se preparando para a segurança do evento? Já que tem tanta gente boa aqui. Se fosse para escolher um aqui, Carol, eu acho que... Maiari Maraíza. É bom também. É bom também, né? Zé Cantor, eu acho que... É uma sofrência danada. Eu ficaria até amanhecer o dia. Acho que combina com você, Zé Cantor. Zé Cantor, ficaria. Como é que está essa questão da segurança? Nem parece com você, assim, esse estilo. Parece. É, Carol, quem vê cara não vê coração, né? Eu vou novo todo certinho, todo organizadinho. Eu também gosto de muito forró. Mas, enfim, Zé Cantor também acha que prende a gente. Dá para a gente usar o óculos escuro, viu? Certeza. Dá para a gente amanhecer o dia. A pergunta era a parte da segurança. Exatamente. A gente tem tanto investido em estrutura, como nessa parte de segurança. Eu estarei na próxima semana, na segunda-feira, com o secretário de Segurança do Estado, já para a apresentação de todo esse plano da Finecap. Nós temos um comandante muito dedicado lá em Pau dos Céus também, que tem nos ajudado muito. Então, todo esse plano de segurança já está montado. Eu vou só para essa apresentação final, mas a gente conta com a participação de um efetivo muito intenso, né? Com organização de áreas operacionais, tudo bonitinho, para que a gente tenha a garantia de segurança do nosso evento. E, além disso, a gente também vai ter o reconhecimento facial, né? Quem adentrar na praça de eventos vai ter o seu rosto totalmente reconhecido, né? Uma forma de inibir qualquer tipo de situação. E, além disso, além de todo esse esquema de segurança que está sendo montado para a realização da Finecap, para que tudo ocorra na maior tranquilidade possível, a gente também faz a restrição em toda a praça de eventos, né? Com grades, para que as pessoas, ao adentrarem a praça, não adentrem com garrafas de vidro, nem com mesas, qualquer tipo de coisa cortante, né? Então, a gente vai ter todo esse cuidado, né? Fazer essas revistas para que as pessoas adentrem a praça sem nada que possa prejudicar a segurança do evento. Em relação à prontidão ali para atendimento na saúde, para a saúde dos visitantes e quem vai estar no evento? Sim, com certeza. Nós teremos, graças a Deus, hoje o Paulo dos Ferros conta com uma ambulância tipo TI. A gente fez essa entrega dessa ambulância há dois meses, aproximadamente. Então, todo o esquema também, no que tange a parte da saúde, estará montado. Nós temos uma equipe de saúde muito dedicada. Um beijo para todos vocês que fazem parte da Secretaria Municipal de Saúde. Então, nós estaremos lá atentos para que o povo possa se divertir, possa curtir a Finecap em paz, em segurança, e, acima de tudo, com assistência à saúde. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta e traz a sua participação aqui em relação ao evento também ao município de uma forma geral. Daqui a pouquinho a gente volta.